Olá gente linda, eu sou Maria Paulina. Gente, eu estou aqui no Santuário de São Francisco. Mais uma vez para mostrar para vocês, é nesta festa de São Francisco de Assis, né? São Francisco das Chagas, invoca com o nome de São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas. E aqui em Juazeiro do Norte, todos os anos tem essa festa, dedicada a São Francisco. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Hoje, 4 de outubro, é 4 de outubro de 2016. E está em reforma por aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Fui comigo. Pois é gente, aí a imagem de São Francisco, a igreja linda. O ano passado, as bandeirinhas estavam assim descendo, lá de São Francisco assim, né? Descendo. Hoje, a gente já está vendo as laterais, em volta da estalva. E está em construção, gente. Está aí, ó. Estão reformando. Aqui tinha plantas ao redor, tinha um local de acender velas, mas eles estão fazendo reforma. E aí, ó. E aí, ó. E aí. E aí, ó. Passeio das Almas Por que Passeio das Almas? A explicação que a gente tem é assim E esse passeio Fica aqui nessa parte superior Como eu mostrei a vocês o ano passado Foi construído Com a ajuda das pessoas E deram o nome Dos membros da sua família Vocês reparem que aqui em cima Sempre tem nome de muitas pessoas Que já até partiram Para a eternidade Passeio das Almas Então o teto todinho aqui Tem nome de pessoas Então as pessoas Que colaboraram Para que fosse feito esse passeio Então por isso tem aí Passeio das Almas No teto Aqui lá em cima E o passeio é em cima Como vocês viram ano passado Olha lá na frente Aqui tem as bandeirinhas Que a gente mostrou ano passado A tardinha vai ser a procissão De São Francisco De São Francisco Eu vim mostrar a vocês agora Porque eu não posso vir à tarde Eu não posso vir à noite Tenho compromisso Tenho curso Eu fazendo curso Eu não posso vir Mas eu vim mostrar a vocês agora Os pratos Os pratos Quis mostrar para vocês Um pouco aqui Da festa De São Francisco Vai ser a tarde Como eu falei para vocês Eu não posso vir Mas vim mostrar para vocês Como é que está O movimento Está calmo Tranquilo Porque é a tardinha Que vai ter a procissão Beijo Até o próximo vídeo E fiquem com eles Tchau